E aí, família? Bom, gente, tem nada verde, né? Eu esperei um pouquinho depois que o jogo terminou pra gravar esse pós-jogo pra vocês, porque eu não tava em condições pra gravar esse pós-jogo assim que o jogo acabou. Tô bem chateada, decepcionada, coloquei muita expectativa nesse jogo, sim. Eu achei que dava pra gente ganhar do São Paulo, justamente por a gente ter metido aqueles 5x0 neles no Campeonato Brasileiro, mas tem muita coisa pra gente falar. Bebi um pouco, porque eu tô muito chateada, porque eu gosto de beber uma também, né? Mas eu tenho algumas coisas pra falar aqui com vocês, então queria o apoio nesse vídeo, pelo menos deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação. Vamos lá. Vou tentar ser breve, se é que eu consigo. Gente, eu gosto muito do Abel. Muito, 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 muito. Pra vocês terem a noção, uma vez eu fui na frente do CT do Palmeiras, eu fiquei das 10 horas da manhã até 10 horas da noite, esperando o Abel sair ali, só pra conseguir uma foto, um autógrafo, trocar uma ideia com ele. Eu tenho um respeito muito grande pelo Abel. O Abel, pra mim, é o maior treinador da história do Palmeiras. Eu sei que briga ali com o Felipão, mas pela quantidade de títulos que ele conquistou em pouco tempo, pra mim, hoje ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Mas ele é ser humano, ele erra, igual eu erro. Eu erro o tempo todo, gente. Eu erro o tempo todo, eu sou ser humano, cara. O que não pode é o Palmeiras ser eliminado o ano passado da Copa do Brasil, da Libertadores, jogando com dois laterais, com a famosa dobradinha, com o Marcos Rocha e o Mike, nesse mesmo esquema, e o Abel não perceber que isso não ajuda o Palmeiras. O Abel não perceber que esse esquema já tá manjado, que o jogador, o time adversário do Palmeiras sabe como marcar o Palmeiras. Sabe! Sabe como dificultar a vida do Palmeiras. E na hora de fazer a substituição, ele tira o Mike e não o Marcos Rocha, que o Mike tava melhor na partida. Ele tira o Flaco Lopes, gente! E coloca o John John. Não era pra ter tirado o Flaco Lopes. O Flaco Lopes tava muito melhor na partida. Uma bola ali, talvez, dentro da área, o Flaco Lopes poderia ter garantido o resultado do jogo. Porque foi 0x0, tá? Eu não posso ser injusto chegar aqui e falar Nossa, mas o São Paulo amassou o Palmeiras. Ou o Palmeiras amassou o São Paulo. Não! Isso não aconteceu. Eu sei que o São Paulino que tá aqui assistindo o pós-jogo deve tá muito feliz, comemorando e tá certo. Eu, no lugar do São Paulino, também estaria comemorando. Porque a cobrança de pênaltis, por mais que tenha competência, também tem um pouco de sorte, né? E se o Palmeiras tivesse ganhado o São Paulo nas cobranças de pênaltis, eu não queria nem saber. Eu só ia zoar e não pôr nem aí. Porque decisão é isso aí, gente. Um jogo só, inclusive, é isso aí. Mas eu não posso dizer aqui que foi um jogo muito difícil pro Palmeiras. Não! Não foi! Me conte aqui nos comentários quantas vezes o Everton defendeu, hoje, o gol do Palmeiras. Não teve tantas oportunidades assim pro São Paulo pra gente falar Nossa, foi um jogo sofrido. Ainda bem que foi pros pênaltis, foi decidido ali. Não, gente, isso não aconteceu. E nem pro lado do Palmeiras. Dizer que o goleiro de São Paulo defendeu o bola pra... Não, isso não aconteceu, cara. Isso não aconteceu. Foi um jogo muito truncado. Houve uma dificuldade muito grande no meio de campo do Palmeiras. O Veiga, que normalmente costuma brilhar, costuma ser o cara do jogo. Não foi. Não foi. Quando eu falo nesse canal, cara, precisamos ter um substituto pro Veiga. Precisamos ter um cara ali pra fazer sombra pro Veiga. Por quê? Se ele não tá jogando bem, ele sabe que ele vai ser banco. Ele sabe que tem um cara ali que vai entrar no lugar dele e vai decidir, cara. Não temos esse jogador. Quando a gente cobra aqui que o Palmeiras precisa reforçar, vem uns... Ai, mas ganhamos tanto título nos últimos anos, gente. Vocês estão entendendo? Vocês não estão entendendo que precisa reforçar o time do Palmeiras. Que isso acontece em qualquer clube de futebol. Não é o Palmeiras o que vai ser o primeiro nem vai ser o último. Isso acontece todos os anos. Ganhando ou perdendo, você tem que reforçar. Você tem que ter alternativas, você tem que ter um repertório. Todo mundo já conhece o esquema do Abel de jogar com o Mike e Marcos Rocha. Eu não sou expert em analisar tática. Mas se eu fosse treinador de São Paulo, eu saberia como se portar diante do Palmeiras. Porque é fácil definir. É fácil saber o time que o Abel vai usar. É fácil saber as opções que o Abel tem. Quando a gente fala de reforços, nós estamos falando de opções. Nós não estamos jogando de escanteio àqueles jogadores que nos deram títulos. Nós somos gratos. Mas a vida não é feita de gratidão não, amigo. Sabe? Cada ano é um ano. Cada campeonato é um campeonato. Cada jogo é um jogo, cacete. E tem que ter um repertório diferente. Você tem que saber se portar diante de vários esquemas diferentes. E aí você tem o Abel que está sempre jogando do mesmo jeito. Ah, Cássia. Mas você está equivocada porque a gente ganhou o Campeonato Brasileiro. Vocês sabem, né? Eu preciso repetir quem foi o cara do jogo? Dos jogos, melhor dizendo. Hendrick. Ele estava em campo hoje? Não. O Hendrick não jogou hoje. O Hendrick chamou a responsabilidade o ano passado, em 2023, para a gente ganhar o Campeonato Brasileiro. E lógico, a incompetência do Botafogo também, né? Mas o Hendrick falou, peraí, vem cá. Aquele jogo contra o Botafogo disse muito, gente. Eu tenho... Gente, juro. O Hendrick hoje, nesse time do Palmeiras, faria diferença. Eu sei que faria. Porque a gente não tem esse cara diferenciado. Esse cara que marca, que busca. A bola lá no meio de campo, na defesa. Esse cara que é o Hendrick, cara. É um cara diferenciado. Então não adianta vir aqui com... Não adianta vir aqui me atacar. Não adianta vir aqui dizer... Ah, você é modinha. Você tá feliz só quando o Palmeiras ganha, ô amiguinho? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu amo isso aqui, ó. Tá vendo? Palmeiras. Eu sou palmeirense desde que eu nasci. Tem 30 anos que eu sou palmeirense. Graças a Deus. E o dia que eu estiver aqui nesse canal, feliz porque o Palmeiras perdeu, percam as esperanças, viu? Porque nesse dia, eu justamente parei de acompanhar o futebol, parei de torcer pelo Palmeiras. Porque não tem como eu estar aqui feliz que o Palmeiras perdeu um título pro São Paulo. Nosso rival, nosso inimigo. Não existe essa, cara. Fiquei sabendo que a torcida do Palmeiras deu uma aula de arquibancada lá no Mineirão. E os jogadores dentro de campo não corresponderam. Ah, mas o ano tá só começando. A gente acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro. Foda-se. Foda-se. Eu não tô feliz, cara. Eu sei que amanhã eu vou estar melhor. Eu sei que durante os meses a gente vai ali se empolgar de novo. A gente vai torcer pro Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Mas hoje, vocês estão assistindo esse vídeo hoje? No dia que o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo? Eu tô puta, cara. Eu tô muito brava. Eu tô revoltada. Porque eu nunca vou aceitar perder um título pro nosso rival. E foda-se se você pensa diferente. Foda-se se você tá feliz, cara. Eu não sou assim. Eu, Cássia, do canal, uma palestrina. Eu nunca vou ficar feliz em perder um título. Se um dia vocês chegarem aqui no canal e me verem, se vocês me verem, se vocês verem eu dando risada aqui, vocês podem sair. Abandona aqui e fala, vixe, isso daí se coloca. Não tem como. Ninguém quer ver o seu time perder. Ah, mas acontece. Acontece! Acontece. Eu sei que acontece. Nós não vamos ganhar todas. Mas daí eu vou ficar triste, cara. Você perdeu? Eu vou ficar revoltada. Você perdeu? Eu vou entender que alguma coisa tem que mudar. Tem que vir contratações. O Abel tem que mudar o seu repertório. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Nós fomos eliminados em 2023. Copa do Brasil. Libertadores jogando desse mesmo jeito. Dessa mesma forma. Eu tô tão louca assim. Eu sou tão retardada assim. Não me conformam. Porque não foi um jogo que o São Paulo amassou o Palmeiras. Não. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Fala pra mim, se o Palmeiras tivesse jogado 5% do que jogou contra o São Paulo no Brasileiro desse ano, que meteu 5x0, a gente não tinha saído nos 90 minutos, pelo menos com a vitória? Teria, cara. Teria. Então não adianta vir com um discursinho. Ah, você só tá feliz quando o Palmeiras ganha. Sim! Eu só tô feliz quando o Palmeiras ganha, caralho. Eu não vou estar feliz quando o Palmeiras perde. Eu não vou. Nunca. Nunca. Nunca vou estar feliz quando o Palmeiras perder. Nunca. Eu nunca vou aparecer aqui no canal dando risada se você espera. Se você espera a Cássia aqui feliz depois de uma derrota do Palmeiras, então não assista. Porque eu nunca vou estar feliz. Nunca. Eu amo, cara. Eu amo. Eu amo isso aqui. Eu vou torcer pela vitória. Entender é uma coisa. Estar feliz é outra. Eu não tô. Se você tá de boa, o problema é seu. Vai lá. Curte. Com seus amigos. Dá risada. Toma cerveja. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa radical. Amanhã eu vou estar torcendo pelo Palmeiras de novo? Eu vou. Eu vou. Final de semana, meio de semana, Palmeiras com o Campeonato Paulista. Eu vou estar aqui. Ah, gol do Palmeiras. Eu vou. Mas hoje eu não tô. E não vou ficar feliz, caralho. A gente perdeu pro São Paulo, porra. Porra. Vai falar pra mim que o Palmeiras, um time mais entrosado, não tinha capacidade de ganhar com o São Paulo? Ô, os caras perderam meio time quando o Lucas nem foi relacionado pro jogo. Você vai falar pra mim que o Palmeiras não tinha condições de brigar por esse título? Gente do céu! Nós estamos falando de um Palmeiras que acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando de um Palmeiras vencedor. Nós estamos falando de um Palmeiras que tá ganhando título todos os anos. De um Palmeiras entrosado é o mesmo time. É o mesmo time. Às vezes, às vezes, o comodismo, sabe? Aquele negócio de, nossa, já ganhei. Já ganhei bastante, tá tudo certo. Talvez isso faça diferença dentro de campo. E quando a gente fala que o Palmeiras precisa contratar, quando a gente fala que o Palmeiras precisa se reforçar, é sobre isso. É sobre ter um repertório. É sobre ter alguma coisa diferente pra poder fazer a diferença em uma final. É um jogo importante. Ah, mas era a Supercopa do Brasil. Quem liga? Eu ligo, porra! Eu ligo! É um título! Se foda! É um título! Eu ligo, sim! Poderia ser Campeonato de Botão. E Palmeiras e São Paulo! Como seria, talvez, Palmeiras e Corinthians? É clássico. A gente sempre quer ganhar. Eu estou aqui nesse momento desse jeito, agindo dessa forma. Se o Palmeiras tivesse ganhado, eu estaria aqui extravasando. E faz parte, gente. Faz parte. Eu acho que eu estou aqui há oito anos, nesse canal não é à toa. Se eu conquistei um por um dos inscritos aqui, não foi à toa. É por esse meu jeito. Uns me odeiam por isso. Outros me amam. E assim a gente segue o baile. Não estou feliz hoje. Mas amanhã, se tivesse o Palmeiras jogando de novo, eu estaria lá torcendo. Porque ser torcedor é isso. Um dia você está bravo, revoltado, quebrando tudo. Outro dia você está torcendo e está amando. Ser torcedor é isso. Se você não entende o que é ser torcedor, se você tem uma convicção diferente do que é ser torcedor, o problema é seu. Essa sou eu. Uma palestrina. Cássia Poggi. Estou aqui. Para o que der e vier. Pode comemorar, torcedor de São Paulo. A vitória de vocês. E está tudo bem. Foi um jogo limpo, né? Por mais que tenham dado muitos cartões para o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Mas eu não tenho nada que vir aqui e falar ah, porque juiz... Não, não tem. Não tem. Perdeu porque tinha que perder. Perdeu por incompetência. Culpados? Deixa aqui nos comentários. Quem vocês acham que são os culpados dessa derrota do Palmeiras contra o São Paulo? Vou ficando por aqui, gente. Já falei demais. Tamo junto. Avante, palestra.